de 84, o lado da tabacaria Dubai, RKM Máquinas, aqui tem soluções, TET Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517, Constroluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade, apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches, churrasqueu na obra, ah, a gente pode invadir a sua obra também, nós vamos invadir a sua obra, e vamos perguntar qual rádio você ouve, se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora, churrasqueu na obra, churrascão na cultura. TVC Agora, apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro, Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil, Oral Únique, por você sempre o melhor, Casa das Cores, casa com você. E aí, minha gente, tudo bem? Bom dia, sejam bem-vindos ao nosso TVC Agora, muito prazer, eu sou o Rudinei Veira, e a partir de agora eu te faço companhia no seu TVC Agora, lembrando que aqui você não manda, você, aliás, você não pede, você manda. Então faz o seguinte, participa comigo através das redes sociais, facebook.com.br.cultura.tvc, também tem o nosso JP News, e logicamente também o nosso WhatsApp, 992344539, para você poder mandar sua foto, mandar seu beijo, mandar seu abraço, mandar seu vídeo, enfim, interagir junto com a gente aqui no nosso TVC Agora. Agora, participa, você sabe que aqui o programa mais democrático do Brasil é o seu TVC Agora. Minha gente, vamos começar esse trem então, porque é o seguinte, tem muita notícia, tem muita informação, tem a sua participação, essa é a sua TVCHD, canal 13.1. Olha, vamos conhecer o seu Fábio, que graças à vacina conseguiu superar o vírus e vencer a Covid-19. Tati Simons, seu destaque. Bom dia, Rude, bom dia a todos. Daqui a pouco aqui no TVC Agora, uma reportagem a respeito da história do Fábio, um treslagoense que confiou na vacina contra a Covid e deu a volta por cima após a infecção, mas ele já estava vacinado, já já no TVC Agora. Obrigado, Tati. E olha, visitas no sistema penitenciário foram suspensas, viu? Israel Espíndola, seu destaque para a gente. Olá, Rude, muito bom dia. Nós vamos falar hoje da suspensão das visitas no sistema penitenciário, tudo isso por conta da Covid-19. Daqui a pouco, todos os detalhes. E olha, tem muito mais para você aqui no seu TVC Agora, idoso, tem toda a aposentadoria furtada dentro de agência bancária. E quem disse que o Brasil e a Argentina não podem caminhar juntos? Neste caso, um treslagoense que se apaixonou por uma Argentina. Juntos eles irão viajar por toda a América Latina, sabe como? De bicicleta, minha gente. Uma história muito bacana que você vai poder acompanhar aqui no seu TVC Agora. E tem mais, olha só essa imagem aqui, minha gente. Coloca aí, olha aí. Presta atenção no que vai acontecer aí. Dá o play, dá o play. Pelo amor de Deus, olha isso, gente. Uma piscina saiu voando durante um vendaval. Isso foi aqui no MS, viu? Olha só o risco. Se alguém pudesse, se alguém estivesse passando por aqui, levando risco também para os motoristas, já já você vai saber onde exatamente e quando isso aconteceu. porque no seu TVC Agora tem tudo e um pouco mais. Tudo bem? Diretor, vamos para onde agora, então? Fala para mim. Olha, todos os dias a gente fala aqui sobre a campanha de vacinação. Não é, né? Você mudou para mim? Entendi. Então tá, vamos para a matéria da Ana, então, né? Sobre o hospital auxiliadora. Coloca aí para mim, por favor. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, que cumpriu a agenda nesta quarta-feira em Três Lagoas e assinou o convênio para a instalação de leitos de UTI Covid no hospital auxiliadora. Vamos aqui anunciar a celebração do convênio da UTI Covid, a abertura de 10 leitos que já estão funcionando, 8 deles já ocupados. A possibilidade, vamos discutir a possibilidade de ampliá-los, nós vamos mensurar isso dia a dia, taxa de ocupação de manhã, taxa de ocupação na tarde, e o governo tem sinalizado não faltar a ninguém no Mato Grosso do Sul o acesso ao leito de clínica, ao leito de UTI. Ainda durante a agenda no município, o secretário estadual de saúde anunciou a instalação de leitos de UTI neonatal no hospital auxiliadora. Esta sempre foi uma reivindicação da sociedade. Um acordo também para a gente abrir imediatamente, mesmo porque também o Ministério Público, não é que ele está determinando, ele tem acompanhado o Ministério Público de Estado, nós fizemos reuniões do Poder Judiciário, e estamos abrindo hoje também, sinalizando que a gente vai abrir, celebrar um acordo com a CACEMES da abertura... Nossa Senhora Asiliadora, desculpe, de seis leitos de UTI neonatal, onde o Estado vai entrar com 60% do financiamento e o município ficará com a responsabilidade de 40%. O financiamento do leito de UTI COVID, o Estado está assumindo 100% do financiamento de R$ 1.600, isso é aquilo que houver R$ 1.600 diário, 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 diário. E aquilo que for discutido a nível de município, o município, se tiver algumas situações a resolver, o município está assumindo. Ainda durante visita a Três Lagos, o secretário falou também sobre a Caravana da Saúde. Segundo o secretário, em razão da pandemia, os procedimentos cirúrgicos podem sofrer atraso no início, em razão do aumento dos casos de COVID. Já está atrapalhando, já faz com que a gente tenha que repensar. Não dá para compatibilizar, fazer cirurgias, fazer exames, porque nós vamos estar expondo, não só os pacientes, mas expondo a todos dentro das estruturas hospitalares, a serem contaminados pela COVID. Nós estamos trabalhando no sentido de verificar algumas situações que nós precisávamos de reconstruir, como cirurgias ortopédicas, que nós tivemos uma pouca adesão, nós estamos fazendo todo o trabalho para melhorar, inclusive, o pleito desse setor. Estamos abrindo aí alguns eventos como cateterismo, como alguns outros procedimentos que não estavam colocados no princípio da caravana. E a gente vai aproveitar esse mês da pandemia, do acesso à pandemia, para que a gente postergue cirurgias nos locais onde a doença está muito forte e a gente possa iniciar com muita velocidade assim que a gente tiver a contenção da pandemia. Nós já tivemos mais de 3 mil procedimentos, 3.400 procedimentos de exames em dezembro, mais de duas centenas de cirurgias. Temos aí um rol de cirurgias a serem realizadas esse mês em alguns municípios onde elas podem ser realizadas, mas nós vamos aguardar o cessar desse crescimento exponencial da doença para que a gente possa fazer o número de cirurgias que a gente tem a fazer até o final do ano. Bom, minha gente, deixa eu dar um recado para você aqui do Hospital Auxiliadora, que a gente já estava falando do Hospital Auxiliadora, né? É para você que está precisando aí de um tratamento oftalmológico especializado. O Hospital Auxiliadora conta com uma grande novidade para você, amigo Três Lagoense, para você, amigo telespectador, o Hospital Auxiliadora é o novo centro de oftalmologia. Uma clínica ampla, estruturada, moderna, totalmente equipada, com equipamentos tecnológicos, top de linha, o que há de mais moderno à sua disposição. Equipe altamente qualificada, treinada, preparada para atender você do melhor jeito possível. Hospital Auxiliadora, tem história, tem tradição, são 102 anos de cuidado com você, 102 anos de cuidado com a vida. Então, quando você precisar de verdade de um centro de oftalmologia, o nome e o lugar é este aqui, Hospital Auxiliadora. Ah, sim, entendi. Agora vamos lá. Olha, o idoso teve toda a sua aposentadoria furtada por estelionatários dentro de uma agência bancária aqui na cidade de Três Lagoas. Além disso, Alfredo Neto também traz informações de dois caminhões que foram furtados em um sítio na área rural da cidade. É o nosso setor policial, trazido aí pelo Alfredo Neto. Foi registrado um golpe de R$ 1.200,00 em uma agência bancária aqui de Três Lagoas. Um idoso de 67 anos procurou a terceira DP para registrar o boletim de ocorrência após ter R$ 1.200,00 furtados de sua conta. A vítima relatou que teria ido até a agência bancária sacar o benefício a qual ele recebe, que ele teria colocado o cartão na máquina eletrônica, no caixa eletrônico, e digitado a senha. Neste momento, um homem que estava atrás dele na fila teria dito esse caixa não tem dinheiro. A vítima, sem perceber que estava caindo num golpe, tirou o cartão e foi para o caixa do lado. Um homem, que estava também na fila, usando o terno, foi para a máquina e retirou o dinheiro. A vítima percebeu que o dinheiro tinha sido sacado após tentar fazer o saque e chamou o gerente. O gerente puxou as imagens do circuito interno e conferiu que a dupla, após sacar o dinheiro que a vítima teria deixado no caixa eletrônico, foi embora. O caso foi registrado na terceira DP e será investigado pela Polícia Civil. Na segunda delegacia de Polícia Civil, o furto de dois caminhões de boi foram registrados após um homem, que tem um sítio nas margens da estrada que dá acesso ao Porto de Areia, na saída para a Brasilândia, ser informado por um vizinho que dois caminhões que ele teria recebido como guarda de ordem judicial fossem furtados. A vítima relatou que a justiça deixou ele como responsável por dois caminhões apreendidos e que ele teria colocado esses caminhões no sítio dele. Na manhã de ontem, o vizinho não viu os caminhões no pátio do sítio e ligou para ele informando que os caminhões tinham sido subtraídos. A vítima procurou a delegacia de Polícia Civil e registrou o boletim de ocorrência. Tá certo. Valeu, Alfredo. Obrigado. Estão aí as últimas informações do setor policial com o Alfredo Neto. Mais informações também sobre o setor policial, a segurança pública. Logo mais às cinco e meia da tarde aqui na sua TVCHD, no nosso Pulseira de Prata. Não perde, hein? Não fique fora. Acompanhe a gente aí, cinco e meia da tarde também, no Pulseira de Prata. E olha, todos os dias, a gente fala sobre a campanha de vacinação contra a Covid-19 aqui na programação. Na R100 Notícias, aqui no TVCHD, agora até no Pulseira de Prata, a gente fala da importância da vacinação. Hoje nós vamos contar a história do Fábio, um três-lagoense que disse sim para a imunização, se infectou com o novo coronavírus e é a prova de que acreditar na vacina, acreditar na ciência, vale a pena. Vamos ver. Quem vê o Fábio assim, nem imagina os dias de tensão que ele passou recentemente. Diagnosticado com Covid-19 no início de janeiro, após retornar de uma viagem, o professor que é diabético e hipertenso, começou a ter os primeiros sintomas da doença assim que chegou em casa. Eu fiz uma viagem para a casa dos meus pais, no estado de São Paulo, e dois dias depois eu senti uma forte dor, dor de cabeça, dor de garganta, muita tosse, e chegando aqui no estado de Mato Grosso do Sul, eu fiz o teste e deu positivo. Eu não sei onde eu fui contaminado, se foi dentro de mercado, porque final de ano teve muita aglomeração, muito parente, muitas pessoas de fora, e talvez foi dentro de um mercado, não sei, ainda no estado de São Paulo. O Fábio é professor da rede pública em Três Lagoas. Em toda a pandemia, esteve na linha de frente da educação, mesmo fazendo parte do grupo de risco para a Covid. E justamente por ter duas doenças crônicas que o colocam na lista de risco, é que ele recebeu a vacina logo no comecinho da campanha. Eu fiquei com muito medo se eu não tivesse tomado a vacina, mas eu acredito na vacina, eu tomei as duas doses, a AstraZeneca, e a terceira dose, a Pfizer, e a vacina me ajudou muito. Por ser doente de risco, eu acredito que se eu não tivesse tomado a vacina, eu poderia ter ido para a UTI, mas com a dose das vacinas, eu praticamente nem fui no hospital, nem procurei um médico, só fiz o teste, e a vacina ajudou muito. Quem aceita ser vacinado contra a Covid está protegido da forma mais grave da doença. Os quatro imunizantes aprovados no Brasil têm a mesma promessa, a de que você pode até se infectar pelo coronavírus, mas não irá desenvolver complicações sérias a ponto de necessitar ser hospitalizado. Foi o que ocorreu com o Fábio. Ele confiou nessa promessa. A vacina, ela protege, né, para ter um grau maior, né, eu poderia ficar na UTI, talvez indo até a óbito. Então, a vacina, ela diminui bastante, né, o grau, né, de complicação. Uma enquete no portal de notícias RCN67 questionou exatamente isso aos internautas. 43% dos votos foram de pessoas já vacinadas e que foram, em seguida, reinfectadas pela Covid. As contaminações continuam ocorrendo entre os moradores. Os vírus continuam circulando na cidade. No entanto, a quantidade de internação e de mortes provocadas pela Covid são hoje bem menores que há um ano, conforme explica a secretária de Saúde de Três Lagoas, Helene Fúrio. Nós temos hoje um novo cenário aqui em Três Lagoas, onde nós temos um fluxo grande, sim, só que é um fluxo de casos mais leves e a gente atribui esses casos mais leves devido à questão vacinal. Olha, a prova de que a vacina funciona é... está mais que provado, né? Mais um depoimento de mais uma pessoa que, graças a ter os anticorpos no seu organismo, conseguiu combater o vírus de forma tranquila, de boa, e isso prova que a vacina é eficaz. Infelizmente, ainda tem uma meia dúzia de gente que desconfia, que não acredita, ou que, pelo menos, quer acreditar em inverdades ou até mesmo em mentiras, mas não. A ciência está aí há séculos fazendo o seu trabalho para salvar vidas, para salvar o ser humano. Não o contrário, não para matar as pessoas. Então, a vacina veio, sim, para salvar, veio, sim, para nos ajudar a sair, definitivamente, dessa pandemia. Por isso que é importante todo mundo se vacinar. Por isso que, inclusive, agora, as crianças estão sendo vacinadas, uma dose reduzida, justamente para que elas não sejam contaminadas e que também não transmitam o vírus. Dessa forma, a gente vai conseguir combater esse vírus lascado, danado, que está dando uma dor de cabeça que, infelizmente, matou milhões de pessoas, mundo afora, mas que nós vamos vencê-lo e vamos voltar à nossa vida normal. Com certeza. Só depende de cada um. Cada um tem que fazer a sua parte também, tomando o imunizante e também tomando algumas medidas de precaução ainda. Mas já, já, se Deus quiser, a gente vai sair dessa. Olha, já está aqui comigo o Alexandre, gerente da Todimo. Primeiramente, obrigado pela sua presença aqui, viu? Valeu pela visita. Como que está, turma? Família Todimo? Está bem. Graças a Deus, Rúdi. Primeiro, bom dia, né? Bom dia. Para você e seu programa, o Três Lagoense, né? Família Todimo está muito bem, graças a Deus, né? Estava vendo aí passar a reportagem da vacina. Tão importante, né? A vacinação. Família Todimo lá, praticamente, tudo já imunizado. Que legal. E a gente, assim, a gente tem uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, graças a Deus, a coisa está andando bem. Olha, e é legal o Alexandre comentar isso, justamente porque a preocupação não vai em apenas atender ou fazer a venda, enfim. Também vai com a preocupação com quem entra na loja, com os clientes. Porque a partir do momento que se vira cliente, acaba criando um vínculo. E é quase como um vínculo familiar, né? Porque muitas vezes o cliente vai, compra, volta, e a obra, às vezes, leva um certo tempo, acaba criando um vínculo maior, né, Alexandre? Com certeza. Convivemos com nossos clientes durante a obra dele praticamente um ano, né? Então, desde o começo, é um cuidando do outro e assim está funcionando. E, graças a Deus, a coisa está indo bem. E é legal destacar isso, viu, minha gente? Porque eu sempre falo que, mais que vender, o importante é atender, entender, atender, entender e aí fornecer. E é por isso que a Todimo tem um grande diferencial. Além das formas de pagamento, além do atendimento diferenciado, se preocupa também em te fornecer produtos de qualidade, mas que não vai onerar o orçamento, ou seja, se preocupa também em não estourar o orçamento do cliente, né? Com certeza, Rudi. Tudo cabe no bolso, né? Tem produtos para diversos gostos e para diversos bolsos, né? A gente costuma dizer. Então, somos uma loja muito democrática, né? Então, a gente atende todos os públicos, né? A gente tem produtos direcionados para todas as necessidades e a gente está de portas abertas lá para receber lá o nosso cidadão Três Lagoinhas. Agora, meu povo, marca bem esse rosto, marca bem esse nome. Alexandre, esse é o gerentão lá da Todimo, ali na Capitão Lito Mancini, no centro da cidade. Fácil encontrar. Agora, o seguinte, sabe quando você for pedir aquele descontinho? Fala com esse camarada aqui. Quais as promoções que você parou para a gente? Isso mesmo, Rudi. Pode pedir descontinho e pode pedir descontão também. A gente está lá para fazer sempre o melhor para os nossos clientes. E vamos lá. Estamos vivenciando o Fecha Meio Estudimo, né? O Fecha Meio Estudimo começa hoje, vai até segunda-feira com grandes ofertas, grandes oportunidades. Temos preços e condições de pagamentos incríveis, né? Então, assim, tem condição para todo o consumidor. Temos toda a loja parcelada em 10 vezes sem juros no cartão, né? Exceto o material básico, o restante da loja em 10 vezes sem juros no cartão. E também temos venda no boleto com parcela fixa em até 36 vezes. Agora, o seguinte... Eu vou... Eu vou... 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 Dedurar aqui o Alexandre. Ele traz colinha, meu, gente. Tem uma colinha. Ele traz colinha aqui porque ele não é bobo nem nada. Tem tanta promoção bacana, tem tanto preço baixo, tem tanta oferta na Todimo que aí eu estava conversando com ele. Ah, então o senhor tem que trazer uma colinha? O que você me respondeu? Não dá para decorar, né? Tem que trazer muita coisa. A loja inteira praticamente em oferta, é muita coisa. Então, trouxe algumas coisas aí para nós apresentar para a população. Olha a colinha do homem aqui, ó. De verdade. É tanto produto, é tanta promoção, é tanto preço baixo que ele não conseguiu decorar. Tudo bem, vou devolver a sua colinha aqui. Vamos lá, vamos lá. Vai lá, vai. Fica à vontade. Olha só, ó. Dentro do que a gente tem lá, que é muita coisa, a gente destaca para você aqui, ó. Porcelanato de grandes formatos a partir de R$44,90, né? Então, assim, está bastante atrativo, é grande formato, é novidade, é moderno e tem preço bom. Telha Brasilite de 6 milímetros, R$2,44, por apenas R$74,90. A mesma telha Brasilite R$36,6, é um pouquinho maior, R$109,90. Também está com ótimo preço. Temos também bacia com caixa acoplada em cepa, por R$319,90. É só chegar, está lá. E a gente tem também porcelanato Eliane R$1,20, 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 esse é muito grande, é R$1,20, R$1,20, para grandes projetos, para projetos arquitetônicos modernos, de R$329, por R$219,90. É polido, é um piso super fantástico para colocar em seu projeto. Temos também tinta nova coresta, por R$299,90, e tubo de esgoto crona, 100 milímetros, por R$89,90. Com colinha ou sem colinha, vá agora mesmo para a Todimo, leva a sua listinha aí de compras que junto com a colinha do Alexandre você vai poder aproveitar todas as promoções. Gente, é sério mesmo, é que tem tanta coisa lá que eu imagino que não vai ter como decorar tudo. Então é por isso que você precisa ir agora mesmo até a Todimo ali na Capitão Unito Mancini para conhecer e conferir todas essas ofertas, formas de pagamento, financiamento, parcelamento, boleto e tudo mais lá com o Alexandre. Agora, de verdade, vai lá, fala que você assistiu aqui no TBC agora, fala Alexandrão, eu quero aquele desconto que você falou lá na TV. Vai ter, né? Deixa comigo, promessa é dívida. A gente fala e a gente cumpre, né? Tamo junto, compromisso firmado aqui no TBC. Vai para a Todimo que você vai ter desconto especial. Fala com o Alexandre, marca esse nome, marca esse rosto aí, é para ele que você vai ter que pedir, é para ele que você precisa chorar. Irmãozinho, faz o seguinte, amanhã ou na próxima semana nós vamos fazer ao vivo lá da loja para mostrar esse monte de produto legal lá. O que você acha? Combinado, porta aberta. Compromisso firmado, hein? Vamos fazer ao vivo lá da Todimo. Alô, meu comercial, vamos lá, hein? Vamos todo mundo lá para a Todimo. Um abração para a família Todimo. Obrigado, bom dia. Valeu. Olha, agora vamos conhecer uma história muito bacana, muito legal, um casal, um três lagoense, junto com uma argentina que de bicicleta resolveram viajar, conhecer parte ou pelo menos o máximo que puder da América Latina. Uma matéria muito legal produzida pelo meu querido Israel Espíndola. Conhecer lugares incríveis e viver histórias de aventura. Muita gente gostaria de fazer uma expedição pela América. Bom, no caso do Victor, ele largou tudo em 2018, deixou três lagos e foi desbravar a América Latina. Desertos, neve, sal, cidades fantásticas. Tudo que ele sabia pela internet viveu na pele. Eu sempre tive interesse em conhecer a América Latina, pontualmente a América Latina, que foi o que sempre me chamou muito a atenção. Então, um dia, foi basicamente assim, um dia eu simplesmente deu na minha cabeça que eu queria ir para Ushuaia, que é o extremo sul da América do Sul, né, e está na Argentina, na inteira del Fuego. Deu na minha cabeça, eu peguei uns 800 reais, mais ou menos, peguei um ônibus aqui na rodoviária e fui para Foz do Iguaçu e de Foz do Iguaçu comecei a pedir carona e cheguei em Ushuaia em dois meses pedindo carona. Atravesei toda a Patagônia e cheguei em Ushuaia depois de dois meses atravessando a Patagônia, toda a parte central da Argentina. Quem se aventura tem história para contar. No caso do Victor, fotografias para mostrar. E foi a foto que ajudou o viajante a sobreviver em cada cidade que chegava. Em 2018, comecei a viajar, na verdade, eu não viajava com a câmera, eu fazia foto só com o celular, mas eu já tinha estudado um pouco de fotografia. Foi justamente em Ushuaia que eu conheci um colombiano que viajava trabalhando com fotografia que me deu a ideia de comprar uma câmera. Por isso que eu voltei depois para cá, para Três Lagoas, para trabalhar um pouco e consegui comprar minha câmera. Mas antes eu viajava realmente sem dinheiro nenhum. Isso sim me rendeu muitas histórias de dificuldade e perrengue. Isso sim. Mas depois já com a câmera nunca mais, sempre trabalhando e sempre conseguindo o suficiente para conseguir viajar tranquilo e cômodo. E nessas andanças e aventuras, o coração do brasileiro não resistiu aos encantos de uma argentina. Na cidade de Salta, ele acabou conhecendo Micaela, que também gosta de viagens. Pela primeira vez em Três Lagoas, ela conta que mudou os planos, pois em dezembro iria para o México, mas mudou de ideia e resolveu acompanhar e resolveu acompanhar o namorado. Eu tinha um projeto que era ir para o México e eu falei para ele que eu ia para o México em dezembro. Dezembro, né? E ele falou para mim se gostaria de ir para o Brasil porque a gente já namorava e tudo isso. Então eu falei que sim, seria lindo. E aí começou a surgir um novo projeto de dois pessoas. Agora o casal, unido pelo amor e também pela bicicleta, partem de Três Lagos no final do mês rumo à América do Sul. Numa expedição como esta que irão fazer nem tudo são flores e o casal passa por perrengues. Por isso, eles contam com o apoio dos amigos e ajuda de terceiros. E quem quiser ajudar, basta seguir o casal no Instagram e fazer ajuda além de acompanhar a expedição. Bom, casal unido, agora qual que é o projeto já para o final do mês de janeiro? O nosso projeto é agora ir para Curitiba ou alguma cidade que esteja por aí perto. Vamos em ônibus e de aí levamos as bicicletas e de Curitiba, basicamente, começamos a pedalar até o extremo sul do Brasil. E de aí do extremo sul do Brasil entraremos no Uruguai e vamos para a Argentina e vamos subindo até onde Deus quiser. Tem um tempo previsto para terminar ou não? Agora só quando Deus quiser. E aí? E em Salta como em agosto, não? Sim. Não tem tempo previsto para terminar. A gente tem ideia de ficar em um lugar por um tempo, por exemplo, ficar depois um tempo em Salta que é onde ela vive, visitar os pais dela, ficar um tempo aí para descansar. A gente pode também ficar um tempo no sul do Brasil, em alguma cidade que seja legal, que a gente goste, mas não tem uma data para terminar não, a gente só vai viajando. Isso não. Tem data para ficar em algum lugar para descansar um pouco, né? Sim. Gente, que demais, né? Eu fiz uma viagem parecida, não, né? Não com essa coragem toda que esses dois tiveram aí, mas é muito bom poder viajar, pegar a estrada e conhecer cada detalhe, né? Porque às vezes você sai de um lugar, de um país para outro, por exemplo, de avião e aí acaba sendo... Você conhece só aquela cidade, mas quando você vai pela estrada, você conhece tanta coisa bacana, tanta coisa legal. Foi em 2017, eu e minha esposa, de carro, fomos até o Chile e voltamos. Passamos pelo Paraguai, Argentina, Chile e olha, cada cidadezinha no caminho que você vai conhecendo, algumas peculiaridades da estrada, alguns vilarejos que você passa e acaba ficando um pouco mais do que você queria. Então, esses dois, eu só desejo muito boa sorte, né? Que os perrengues sejam os menores possíveis e que vocês sejam muito felizes. Parabéns pela iniciativa, logicamente, não é para qualquer um, tem que ter muita disposição, tem que ter muita coragem também, tem que ser desprendido de muita coisa, né? Às vezes tem que se desprender de conforto, tem que se desprender de um monte de coisa, mas quem gosta é um prato cheio, né? Parabéns a esse casal pela iniciativa e que Deus abençoe vocês sempre na união da viagem e também no relacionamento. Parabéns! Olha, meu povo, nós vamos agora para o intervalo e voltamos já já com muito mais para você aqui no seu TVC Agora. Não sai daí, é muito rápido, eu volto já já com muito mais para você. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unic. Agende já a sua avaliação. Oral Unic. Por você, sempre o melhor. Volta às aulas com a Giga. Vai comprar material escolar? Na loja Giga é o lugar. Só na Giga você encontra a maior variedade em material escolar de toda a região. A lista completa em material escolar está na Giga. Tem mochilas, lápis de cor, cadernos, colas, canetas, tesouras e muito mais. Aqui na Giga você encontra as melhores marcas com os melhores preços. Ainda pode parcelar suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões. É isso mesmo. 12 vezes sem juros. O gigante do celular. DTC agora. Voltamos, minha gente. Agora nós vamos lá pra... Antes de eu ir pra Campo Grande, coloca a imagem pra mim. Mostra na tela aí. Olha só essa imagem que impressionante, minha gente. Uma piscina saiu voando durante um vendaval e por muito pouco não acertam não acertam ali os veículos. Olha só. Por muito pouco não acertou o veículo preto ali. Por pouquíssimo conseguiu acelerar um pouquinho ali e o branco conseguiu dar uma resinha e não foram atingidos por essa piscina. E esse material, apesar de ser fibra, apesar de ser uma espécie de plástico e tudo mais, nesse tamanho aí não é leve, ele é pesado. Se tem uma pessoa passando nessa calçada, por exemplo, nesse momento, olha, poderia sem dúvida a gente está noticiando aqui uma tragédia. Deixa eu conversar agora com a Lorraine lá da Rádio CBN. Oi, Lorraine, tudo bem? Bom dia. Que susto danado, hein? Essa piscina saiu voando assim do nada. É isso, Rúdio, um susto danado, viu? Na verdade, não foi assim do nada, não. Essa imagem é o destaque que a gente traz hoje, vem lá da região norte do estado de São Gabriel, do Oeste. São imagens da câmera de segurança de uma loja de materiais de construção que mostram o momento em que uma piscina voa com o vento e vai parar no meio da rua. Essa piscina de fibra estava exposta em um estabelecimento que trabalha com a venda desse item e como nós podemos ver nas imagens, por pouco, os carros que passavam pelo local não foram atingidos. também tivemos a sorte de nenhuma pessoa estar passando na calçada no momento em que a cidade foi atingida por essa ventania. O vento foi tão forte que arrebentou os cabos que seguravam a piscina. E por falar em ventania, viu? Há um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia que prevê chuvas intensas para Mato Grosso do Sul e ventos que podem chegar aos 100 km por hora. Esse alerta vale para todas as regiões de Mato Grosso do Sul. Aqui em Campo Grande o dia amanheceu com o céu nublado, temperatura bem mais amena, com queda de 5 graus entre hoje e ontem. Estamos agora com cerca de 25 graus aqui em Campo Grande, o tempo um pouquinho fechado, os termômetros, então, não devem passar dos 28 graus e por aqui já há um ventinho sim. Mas a gente tem esse alerta aí de ventania forte, inclusive, o Instituto Nacional de Meteorologia recomenda que as pessoas tenham cautela nesses casos em que a gente tem temporais acompanhados de rajada de vento. A orientação é para que as pessoas evitem se abrigar debaixo de árvores, também não se abriguem próximo a placas de propaganda que a gente sabe são itens que podem acabar se desprendendo dos locais onde estão expostas por conta de ventos fortes. Então, muita cautela. Mas hoje a gente traz esse destaque aí dessa piscina, um fato até curioso que acabou invadindo a rua e voando com a ventania, o vento forte que atingiu São Gabriel do Oeste e por pouco também carros que passavam na rua ali no centro de São Gabriel do Oeste não foram atingidos por essa piscina, uma piscina de fibra, como você bem disse, é um material pelo tamanho bastante pesado, poderia sim ter causado um acidente mais grave, se tivesse atingido uma pessoa aí poderia ter também causado até uma tragédia, né, Rúdia? Obrigado pelas suas informações, tá bom? Realmente um baita de um susto, mas graças a Deus que ninguém se machucou, que ninguém se feriu, né? Ainda bem que ninguém estava passando por ali, como eu disse antes, poderia realmente acontecer uma tragédia se alguém estivesse passando por ali naquele momento, porque é um material apesar de leve naquele tamanho, naquelas proporções e com aquela velocidade, ele teria um peso considerável. Minha querida, um forte abraço para você, obrigado, tamo junto. Bom trabalho por aí. Valeu, tá aí a Lorane, nossa queridíssima, olha só essa imagem, meu povo, que impressionante essa imagem. Ainda bem, olha, de verdade, olha lá, o pessoal ainda sai ali depois da loja para tentar entender o que aconteceu, né? Saiu o negócio voando, né? Imagina o susto, né? susto o pessoal passando por ali, barulhão que deve ter feito. Ainda bem que ninguém se machucou, ainda bem. E olha, duas pessoas, duas apreensões, aliás, realizadas pela PRF na tarde de ontem, movimentaram o setor policial em água clara. Os policiais apreenderam vários produtos contrabandeados do Paraguai e em Três Lagoas, uma mulher também foi presa com 479 quilos de maconha após uma perseguição na 262. Vamos ver? A Polícia Rodoviária Federal prendeu uma mulher por tráfico de drogas na tarde de quarta-feira na BR-262 em Três Lagoas. A PRF fazia uma fiscalização na frente da base no quilômetro 34 aqui em Três Lagoas quando decidiram abordar um veículo Fiat Strada. A mulher não obedeceu a ordem de parada e acelerou o carro. Foi feita uma perseguição e depois de dois quilômetros a mulher foi abordada pela viatura da PRF. Dentro do veículo os policiais encontraram 479 quilos de maconha. A mulher contou que pegou a droga em Campo Grande e iria entregar aqui em Três Lagoas. A mulher recebeu voz de prisão e foi levada para a DEPAC. O entorpecente entregue para a delegacia fazer o trabalho de levantamento de dados e tentar descobrir quem é o vendedor e quem comprou o entorpecente para ser distribuído aqui na cidade. No mesmo momento a PRF em Água Clara fazia apreensão de vários produtos eletrônicos oriundos do Paraguai sem nota fiscal. O crime de descaminho foi descoberto após os policiais rodoviários federais abordar uma carreta tipo cegonha para fazer uma verificação se não havia nenhum veículo furtado ou drogas escondidas nos carros. Valeu, Fredo Neto. Está aí informações do setor policial para você que acompanha a gente. Olha, deixa eu fazer um convite para você que está nos acompanhando pela internet. Não esquece de compartilhar a nossa live e comenta lá também que eu quero a sua opinião sobre o material que nós estamos mostrando por aqui mas também eu quero a sua foto para colocar no nosso telão. A Mari já está ali separando as fotinhas para a gente poder colocar no nosso telão. Então manda para cá o mais rápido possível para a gente poder então colocar a sua foto aqui no telão do TVC. Manda logo senão não dá tempo. Olha, janeiro na Casa das Cores é mês da economia mas de economizar de verdade e tem muita oferta incrível de piso e revestimentos para você começar o ano renovando os ambientes de toda a sua casa. Presta só atenção no que a Casa das Cores preparou para você. Amigo telespectador telespectadora aqui do TVC agora tem latex pelo mais 18 litros rende até 500 metros quadrados por demão a partir de R$ 234,90 para dar uma cara nova para a sua parede também tem grafiato e textura da marca Velotex caixa com 20 quilos várias cores as mais lindas para você a pronta entrega a partir de R$ 69,90 esmalte sintético Velocor galão de R$ 3,600 a partir de R$ 76,90 apenas e para o seu piso ficar ainda mais lindo ainda mais belo ficar perfeito tem tinta para piso Velotex lata com 18 litros a partir de R$ 169,90 a Casa das Cores tem lojas em Campo Grande Dourados Três Lagoas e agora lançamento também em Chapadão do Sul e oferece logicamente as melhores formas de pagamento por exemplo se você comprar hoje você pode pagar em até seis vezes sem juros olha que demais com orçamento direto pelo WhatsApp se você quiser manda mensagem agora fala com o vendedor uma vendedora o pessoal está lá pronto para atender você e olha que legal a entrega é gratuita ou seja você não paga para receber aí na sua casa olha que demais fale agora mesmo com os nossos vendedores através do número 3521-3111 esse número é o WhatsApp você pode mandar mensagem e fazer o seu orçamento via WhatsApp olha que demais olha que praticidade 3521-3111 repito para você 3521-3111 e fácil de decorar se você preferir pode passar diretamente na loja ali na Capitão Linto Mancini 65 no centro da cidade Casa das Cores Casa com você olha há mais de dez dias que três lagoas vêm vacinando crianças contra a Covid-19 o município já recebeu mais de mil doses de vacinas e por enquanto a busca tem sido abaixo do que é esperado pelos órgãos de saúde aqui da cidade menos de dez por cento das crianças com mais de cinco anos de idade receberam a primeira dose da vacina contra a Covid em Três Lagoas o número representa apenas mil duzentas e treze crianças a expectativa é de imunizar doze mil oitocentas e sessenta e sete de acordo com a pediatra Patrícia Matos muitos pais ainda possuem medo dos efeitos adversos da vacina e isso tem distanciado as crianças da busca pelo imunizante as mães familiar em si está com muito medo e o medo é legítimo é uma vacina que a longo prazo todo mundo não sabe o que pode vir a acontecer mas tem que vacinar até o ano passado teve bastantes estudos eu li muito sobre a vacina até 27 de novembro do ano passado nós tivemos quase 3 mil óbitos de criança por Covid de 5 a 11 anos de idade aí se você diluir esses óbitos do tanto que já teve pode pensar é um número pequeno né se for dentro da sua casa é um número infinito então se pegar a doença pode ser que pode evoluir para um quadro um pouco mais grave a vacina tem um efeito colateral tem como todas as outras vacinas agora esses efeitos colaterais mais graves que estão sendo registrados são efeitos adversos raros não é tão comum quanto se julga quanto se fala quanto se explica quando você começa a estudar bem a vacina o efeito colateral dela e o benefício você vê que o benefício é bem maior do que o ônus dela por exemplo o surto que nós estamos tendo e está absurdo o número de positivos está gigantesco só que a grande maioria com sintomas leves porque se nós não estivéssemos vacinado com certeza nós estaríamos no nosso patamar de abril do ano passado que o índice de óbito era absurdo morriam 100 pessoas por dia quase né no nosso estado e graças a Deus o índice está bem baixo e as pessoas mais graves são as não vacinadas a baixa adesão por parte deste grupo não é uma exclusividade de Três Lagoas levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que Mato Grosso do Sul possui 301 mil e 26 crianças com faixa etária que vai de 5 a 11 anos de idade aptas a se vacinarem deste universo total apenas 19 mil se vacinaram contra a covid uma fatia que representa 15% do público infantil desde a aprovação do uso da Coronavac em crianças no país Mato Grosso do Sul já recebeu 33 mil e 120 doses deste imunizante para quem tem mais de 6 anos de idade além disso o Ministério da Saúde já repassou ao estado um total de 36 mil e 600 doses da Pfizer destinada a crianças de 5 a 11 anos em Três Lagoas a vacinação está disponível para crianças que tem entre 5 e 7 anos e possui alguma comorbidade ou para aquelas que moram com pessoas do grupo de risco para a covid crianças com mais de 8 anos podem receber a vacina e não precisam atender a nenhum pré-requisito o município vacina esse grupo desde o último dia 15 e por enquanto somente com a vacina pediátrica da Pfizer olha isso preocupa a baixa adesão a baixa procura os pais não levando as crianças os responsáveis não levando as crianças para vacinar isso é preocupante a vacina está aí está à disposição ela é específica para as crianças ou seja vem numa dose menor é praticamente 2 quintos da dosagem para adulto então ela é muito mais abaixo justamente por causa do organismo para ter uma aceitação melhor por parte das crianças então é importante os pais se conscientizarem e levarem também as crianças para tomar essa vacina assim todo mundo vai estar protegido intervalo e eu volto já com muito mais para você aqui no seu TVC agora sabe que aqui é coisa rápida é papum já já eu volto com muito mais para você não sai daí não sim para vencer esse inimigo invisível é importante estar bem informado por isso diariamente profissionais da imprensa estão na linha de frente para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo faça a sua parte vamos juntos vencer o coronavírus uma campanha aberta que lindo que cor é essa é beijo baiana amiga beijo baiana vixe mãe latex acrílico pelo mais lata 18 litros a partir de 234,90 tinta pelo piso lata 18 litros a partir de 169,90 casa das cores casa com seu estilo com seu jeito casa com você conhecimento a mais nunca é demais TVC educação canal 13.2 faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC educação uma iniciativa grupo RCN juntos a gente faz a diferença tudo o que acontece no esporte amador regional estadual e nacional você fica sabendo no RCN Esports de segunda a sexta a partir do meio dia e meia apresentação Israel Espíndola Bora falar de esporte regional, nacional e internacional RCN Esports segunda a sexta-feira na sua TVC canal HD 13.1 não vai pisar na bola RCN Esports Apoio Inovatec Avenida Rosário Congro 809 Estamos de volta meu povo e vamos já de notícia porque dois homens suspeitos de realizar caça predatória de capivaras na segunda lagoa no centro de três lagoas foram presos pela rádio patrulha após moradores da região do Jardim Dourados ouvir disparos de arma de fogo e acionarem a polícia militar Na noite desta quarta-feira a polícia militar prendeu dois homens por caça ilegal de animal silvestre por volta das 21 horas a polícia militar foi chamada para comparecer na circular da lagoa da segunda lagoa aonde dois homens teriam sido vistos atirando contra capivaras a rádio patrulha foi até o local e ao perceber que a viatura da polícia estava a caminho os dois homens saíram do mato correndo entraram no carro e foram embora eles foram seguidos pelos policiais e abordados para os policiais militares a dupla contou que estava pescando mas dentro do carro não havia nenhum apetrecho de pesca o que tinha dentro do carro era uma espingarda de pressão modificada para calibre 22 com uma munição deflagrada e também alguns apetrechos para utilização de desossa de animal como uma lona para forrar no chão cortas facas e também lanternas a história de pesca não convenceu os policiais que deram voz de prisão aos homens e os levaram para a DEPAC a delegacia de pronto atendimento mas antes os policiais fizeram uma busca na região para ver se tinha algum animal abatido que não foi encontrado os homens irão responder por posse ilegal de arma de fogo porte ilegal de arma de fogo disparo de arma de fogo em via pública e também por caça predatória de animal silvestre além é claro de pagar multa e ainda responder esse processo que vai custar muito caro para a dupla parabéns aí a polícia tirando circulação além de risco além de um crime ambiental levando risco para a população porque a gente está no meio da cidade né disparo de arma de fogo uma bala perdida pode atingir qualquer pessoa por exemplo uma baita de uma irresponsabilidade também dessas pessoas que estavam cometendo esse crime aí não só pelo crime ambiental mas também pelo risco de enfim poder acertar uma residência uma casa uma pessoa está na cidade ainda está no meio da cidade e olha denúncias de quebra de isolamento aumentaram em Paranaíba lá no município o cidadão que for flagrado será multado em 5 mil reais ou seja aquele cidadão que deveria estar em isolamento social isolamento por exemplo por causa da covid-19 e que não respeita isso e mesmo assim deixa sua residência ele pode pagar muito caro por isso bom dia Rudy bom dia a todos que acompanham o TVC agora e apesar dos esforços no combate a covid-19 o descumprimento das regras de isolamento domiciliar em Paranaíba é cada vez mais frequente e tem preocupado o setor de saúde do município segundo Jefferson Aparecido de Oliveira Paula enfermeiro da central covid-19 a unidade tem recebido denúncias de quebra de isolamento domiciliar de pacientes com suspeita e também diagnóstico positivo de covid-19 além de síndrome gripal as saídinhas tem ocorrido principalmente nos finais de semana não foi informado o número de denúncias recebidas pela central mas em relação ao número de descumprimentos conforme boletim epidemiológico da prefeitura Paranaíba registra 16 descumprimentos de medidas de isolamento domiciliar desde o começo da pandemia o isolamento domiciliar é uma medida de distanciamento social que é recomendada para casos suspeitos ou confirmados da covid-19 que não demandam internação hospitalar aqui em Paranaíba o cidadão que descumprir a ordem de isolamento social e também quarentena para casos suspeitos ou também confirmados será multado em 5 mil reais para cada ato descumprido nada mais justo né nada mais justo que punir rigorosamente também as pessoas que furam aí o isolamento até porque a gente sabe da baita de uma irresponsabilidade que isso é colocando a vida de outras pessoas em risco podendo matar outras pessoas porque o vírus ele age de forma distinta em cada organismo se a pessoa está sentindo bem não está tendo sintomas mas foi positivada o mínimo que ela deve fazer é se isolar ficar afastado do restante das outras pessoas para não transmitir e a multa ainda acha um pouco devia ser mais devia ser muito mais porque o risco que essa pessoa está levando para outras pessoas é um risco iminente de morte a gente tem visto quantas pessoas morrendo por causa disso então logicamente que as denúncias estão aumentando porque o número de casos também estão aumentando só que a confiança das pessoas também aumentou achando que o vírus já não mata mais mas infelizmente ele ainda mata vamos falar de saúde vamos falar de saúde para você para sua família para todos que você ama clínica amor saúde minha gente eu gosto muito de falar da clínica amor saúde porque eu entendo a necessidade que muitas pessoas têm de se cuidar de se tratar de buscar atendimento médico e às vezes não consegue por exemplo na rede pública infelizmente não tem condições de pagar um plano de saúde que também é importante mas por isso que a clínica amor saúde chegou para atender justamente você para você que não tem um plano de saúde para você que não pode esperar a rede pública infelizmente às vezes tem uma fila de espera danada para ter um atendimento uma consulta com especialista aqui na clínica amor saúde não tem nada disso você liga agenda o seu atendimento e na hora marcada você é atendido no clínico geral cardiologista nutricionista ginecologista dentista também você pode ter acesso todas essas especialidades você tem acesso com um profissional gabaritado aqui na clínica amor saúde o melhor de tudo como eu já disse e repito para você com horário marcado agendadinho você chega lá uns minutinhos antes passa por uma triagem faz todo o procedimento entra na sala de atendimento faz a sua consulta com calma com paciência com carinho com amor do jeito que você realmente precisa e não para por aí não tá a clínica amor saúde ela trabalha com valores muito abaixo do que é praticado por outras clínicas tradicionais porque ela é uma clínica popular e quando eu falo popular que ela é do povo que ela entende a necessidade da população tem consultas a partir de vinte vinte e cinco vinte e sete reais tem consultas com especialistas a partir de trinta e cinco trinta e sete reais tudo isso para você ter acesso a saúde e qualidade para você se cuidar cuidar de quem você ama de quem você gosta então não perca tempo vá agora mesmo conhecer a clínica amor saúde que eu tenho certeza que você será muito bem atendido numa clínica top de linha e olha não para por aí não porque na clínica amor saúde também você através da clínica amor saúde você também tem acesso a exames minha gente porque não adianta nada você passar por uma consulta e depois ter que depender também do sistema público de saúde para fazer os seus exames ixi aí vai demorar um tempão a gente sabe que infelizmente o sistema público de saúde tem as suas deficiências não aqui você também tem acesso a exames com muita agilidade e rapidez do jeito que você realmente precisa e tudo com valores muito abaixo do que é praticado no mercado por isso que a clínica amor saúde é um sucesso em todo o Brasil olha só o recado desse causalzão lindo para você da clínica amor saúde da família é para a gente cuidar com amor ainda mais agora e sabe qual é o lugar ideal para cuidar bem de quem você ama vem com a gente amor saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil no amor saúde você tem consultas médicas odontologia e exames em um só lugar você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar aí eu vi vantagem marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento amor saúde quem ama cuida quem ama cuida então se você se ama procure a clínica amor saúde se você ama a sua família leva na clínica amor saúde porque a saúde não tem preço e logicamente você tem pressa para ser atendido aqui ó clínica amor saúde Antônio Trajano dos Santos 542 coladinho ali com a Honda Moto 3 se você quiser manda mensagem de texto para esse número aqui ó 2020 0790 clínica amor saúde meu povo e agora a gente vai para a previsão do tempo ontem eu não sei se aí no seu bairro aconteceu também mas lá onde eu moro o tempo fechou um monte de nuvem ficou nublado raios e tudo mais mas não caiu chuva já no Vila Nova teve gente que em alguns pontos caiu uma aguinha será que em toda cidade foi assim e como será que o tempo fica hoje bom a Kelly Martins já vem chegando para tirar essa dúvida da gente olá Rude bom dia para você bom dia para todo mundo realmente ontem nós falamos aqui que teria uma pancada de chuva em 3 agosto mas no final da tarde no início da noite pingou na verdade vou dizer assim né chover não choveu não algumas gotas de chuva caíram em alguns bairros outros não só teve mesmo aquela ameaça e nós temos essa previsão novamente para esta quinta-feira que amanheceu aí parcialmente nublada com o céu nublado e abafado já a quinta-feira bem abafada aqui em 3 agosto já no meio da manhã e uma massa de ar polar desculpa uma massa de ar polar está sobre Mato Grosso do Sul trazendo então chuva em quase todas as regiões nesta quinta temos novamente previsão de pancada de chuva aqui na cidade no período da noite mas agora vamos torcer para que isso realmente aconteça as temperaturas devem estar mais amenas na sexta-feira em quase todos os municípios da região leste do estado então com essas temperaturas mais amenas a previsão deve ser de chuva hoje à noite acompanha comigo aqui no painel para você conferir junto comigo esta previsão olha só amanhã sexta-feira aqui em 3 agosto a mínima de 24 com uma máxima de 29 graus olha só quase 10 graus a menos em relação do que foi registrado nesta semana que nós chegamos a 41 graus a 40 graus então vamos torcer para que realmente essa temperatura de 29 graus permaneça toda sexta-feira durante todo o dia de sexta-feira município de Paranaíba 31 graus de máxima aparecendo o tabuado 22 de mínima com uma máxima de 29 inocência também 29 graus e temos aí água clara com uma mínima de 25 e a máxima de 30 graus é realmente por essa previsão parece que deverá chover hoje e amanhã um reflexo nas temperaturas vamos torcer para que isso aconteça e este mesmo cenário prossegue no final de semana há previsão de chuva no sábado e também no domingo as temperaturas deverão continuar a menos a partir de amanhã então até domingo vamos torcer para que isso aconteça e esse calorão aqui em Três Lagoas deu uma trégua para nós mas vamos saber como é que está lá fora vamos ver se já temos reflexo disso aqui em Três Lagoas já no início da tarde desta quinta-feira olha só você que nos acompanha por imagens pela TVC redes sociais ou o portal RCN67 vê imagens da avenida Eloy Chaves 30 graus aqui em Três Lagoas a máxima prevista para hoje é de 33 graus o céu parcialmente coberto por nuvens realmente pode ter pancada de chuva aí no final do dia em Três Lagoas aquela sensação de abafamento continua porque é uma sensação típica do verão e isso não vai mudar mas chovendo um pouquinho né gente dá uma trégua no calorão bom você continue aí com a gente vamos tomar uma aguinha aí para hidratar daqui a pouco nós voltamos com o TVC agora tudo o que acontece no esporte amador regional estadual e nacional você fica sabendo no RCN Esportes de segunda a sexta a partir do meio dia e meia apresentação Israel Espíndola bora falar de esporte regional nacional e internacional RCN Esportes segunda a sexta-feira na sua TVC canal HD 13.1 não vai pisar na bola o RCN Esportes apoio e Nova Tec Avenida Rosário Congro 809 Todo sábado às 11 da manhã na Cultura FM e TVC HD RCN Negócios os maiores formadores de opinião da nossa cidade e região em uma conversa franca com André Milton empreendedorismo estratégia gestão e os rumos da nossa economia estadual RCN Negócios conhecimento a mais nunca é demais TVC Educação canal 13.2 faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2 TVC Educação uma iniciativa grupo RCN juntos a gente faz a diferença E agora chegou o momento do esporte aqui no TVC agora porque você sabe daqui a pouco meio dia e trinta o Israel Espíndola chega com RCN Esportes vai lá Israel Fala Rude meu amigo parceiraço aqui da TVC muito boa tarde pra você em casa no serviço acompanhando pela rádio pelo Facebook não importa ó meio dia e trinta tem RCN Esportes vamos falar da rodada do Campeonato Paulista o Santos jogou com um a menos e segurou o empate contra a Inter de Limeira e o Palmeiras hein o Verdão que embarca já na próxima semana para o Mundial 100% de aproveitamento no Campeonato Paulista tem também o Campeonato Carioca ó e por falar aí já falaram aqui no programa aqui na TVC sobre os casos de Covid pois é no mês que vem começam as Olimpíadas de Inverno em Pequim e você não acredita surtos voltaram a aumentar lá e colocam os Jogos Olímpicos de Inverno aí na Berlinda tudo isso daqui a pouco no RCN Esportes não perca então acabando o TVC agora já chega o Israel com o Timaço para trazer as notícias do Esportes para você beleza? olha ainda falando logicamente de Covid as visitas nas unidades prisionais de todo o estado do Mato Grosso do Sul estão suspensas por conta dessa nova onda da Covid-19 aqui em Três Lagoas foi diferente também foram suspensas a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário suspendeu as visitas em todas as unidades prisionais sob sua administração no período de 29 de janeiro a 13 de fevereiro de 2022 em Três Lagoas a Penitenciária de Segurança Média masculina abriga mais de 500 detentos e o estabelecimento penal feminino mais de 250 presas a medida é preventiva e tem como objetivo conter o avanço da Covid-19 De acordo com a Agência Estadual que administra o Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul nos últimos meses foram registrados 270 casos de Covid-19 positivos entre a população carcerária e também os servidores estaduais aqui em Três Lagoas nenhum caso foi confirmado A suspensão também leva em consideração a vulnerabilidade da população carcerária como explica o diretor e o presidente da AGPEN Em situação ao Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul em relação ao Covid-19 nós tivemos aí esse ano um aumento gradativo da contaminação dentro dos presídios 272 casos isso incluindo servidores e internos então entendemos que nesse momento por prevação suspender as visílias para ver o que vai acontecer daqui a presidência em relação a Três Lagoas não foi registrado nenhum caso no Sistema Penitenciário mas mesmo assim resolvemos suspender no geral para que a gente possa estar aí protegendo os internos servidores temos aí alguns servidores com atestado médico então entendemos com bem que em 15 dias nós poderemos aí estar analisando melhor como ficará a situação dentro do presente O diretor-presidente reforça para que os servidores da AGPEN sigam todos os protocolos de biossegurança além da detetização das unidades prisionais Os procedimentos de biossegurança nós passamos a ser intensivos recomendando aos servidores protocolos de biossegurança mais rígidos para que a gente não sabemos o que vai acontecer com essa nova infecção então por isso nós informamos e solicitamos aos servidores que façam o protocolo de biossegurança com mais atenção com mais cuidado a detetização de cela e todos os protocolos para que a gente não tenha mais um surto dentro das unidades prisionais A gente sabe que esses cuidados são necessários também para que isso possa acontecer nesse primeiro momento enquanto não está acontecendo enquanto esse protocolo não está sendo seguido o mais adequado é suspender mesmo as visitas Olha, falta pouco para o Hospital Regional de Três Lagoas entrar em funcionamento ontem nós estivemos aqui conversando com o secretário do Estado de Saúde e inclusive a Ana depois a Ana Cristina acompanhou o secretário pela cidade e conversou com ele sobre a inauguração do Hospital Regional vamos ver Durante a agenda em Três Lagoas para assinatura de convênios o secretário estadual de saúde Geraldo Rezende visitou a estrutura do Hospital Regional que ainda neste semestre deve entrar em funcionamento O Hospital Regional de Três Lagoas tem 15 mil metros quadrados e foi construído em uma área às margens da BR-158 A obra já está praticamente pronta e em breve o governo do Estado vai assinar um contrato com uma organização social que fará a administração do hospital Nós estamos no processo de chamamento da organização social que vai começar a vai comandar a gerenciar a fazer a governança do Hospital Regional de Três Lagoas O processo foi aberto no dia 18 de janeiro estamos na fase de contestações entre as cinco organizações sociais que foram classificadas ou qualificadas para participar desse processo termina dia 27 de janeiro agora esse processo da disputa entre as entidades que vão ficar que vão superar essa primeira etapa mas nós acreditamos que no dia 24 de fevereiro a gente um time todo o processo de saber a gente pode dizer 24 de fevereiro a gente possa ter o desfecho final da da entidade da organização social que vai comandar o Hospital Regional de Três Lagoas e a partir dessa definição nós vamos marcar a data eu principalmente o governador Eduardo prefeito secretária e todos aqui o vereador Cassiano presidente da Câmara nós temos desejo e eu gostaria de dizer eu saio dia 2 de abril devido a legislação eleitoral e eu gostaria de antes dessa data vir aqui para abrir o hospital começar a funcionar o hospital segundo o secretário de governo Eduardo Rocha a intenção do governo do estado é de entregar o hospital em abril além da definição do processo para a organização social que vai administrar o hospital regional o governo do estado também está na fase de concluir as compras dos equipamentos há compras volumosas de equipamentos importante dizer que a organização social depois que aqui ganhar e for cuidar do pessoal também vai comprar o restante de todo o equipamento do hospital para a compra mais rápida o estado é moroso o processo de compra e depois de comprado ainda é difícil a entrega então nós vamos passar para a organização social que vai fazer o restante de tudo que o hospital precisar vai comprar via organização social só de equipamentos eu vou dizer para vocês está o processo licitatório de 51 equipamentos está aberto nós tivemos 399 processos de licitação de equipamentos que fracassou o deserto mas nós temos 1.389 que 61% já licitação concluída e 1.828 de equipamentos já entregues inclusive os equipamentos maiores os mais custosos de os seus de maior custo graças a Deus a gente teve licitações aqui concluídas e esses equipamentos já estão sendo entregues nós inclusive vamos verificar a condição de que a gente comece a encaminhá-los porque nossos almoxerifados já não suportam o volume de equipamentos e acredito que nas próximas semanas data a gente vai marcar com o governador assim que terminar o processo o processo da escolha da organização social e aquilo que o Eduardo falou há pouco a gente vai fazer um contrato com a organização social os equipamentos que tiverem morosidade ou que ou que a licitação deu deserta que a organização social compre ou loque esses equipamentos mais importante que eles possam locação e eles têm condições de fazer isso com muita velocidade e para que o hospital comece a funcionar do jeito que a gente desenhou junto com o município de Três Lagoas vamos de foto agora dona Mari Verdana como você está menina vamos de foto estou bem você boa tarde bom dia você já almoçou? eu não nem eu então é bom dia que bom não comi nada eu comi bora de foto já passei no mal como sempre todos os dias as perninhas já estavam ficando fracas todos os dias gente ele é assim eu precisava de glicose um pouco minha gente vamos lá se você mandou sua fotinha essa é a hora quem é essa coisa mais fofa ah é vídeo lembra ela sempre dança na nossa musiquinha da explosão e a mamãe dela sempre manda o videozinho dela dançando essa é a Ana Clara eu acho que ela tem um ano e seis meses um ano e seis meses eu tinha falado ontem porque veio um outro videozinho dela também olha que fofura muito fofa linda linda e a gente fica muito feliz porque é explosão olha lá ela está dançando mesmo é explosão toda vez a mãe dela falou a Ana Clara é a bebezinha de um ano e seis meses e qual o nome da mamãe? ah não tem o nome da mamãe mas ontem eu falei falou verdade ela sempre vem ela sempre mostra um beijo viu pra vocês parabéns por essa bebê linda incrível esperta né olha só gente muito certa né beijo viu Deus abençoe demais a essa família essa bebê e logicamente que vocês continuem sempre lindos desse jeito um beijo dá um beijo na Aninha por mim essa turma já conheço essa turma nós já conhecemos mas tem gente nova aqui viu ó quem mandou foi a Joyce mas na foto está a Joyce Grazi e a Natasha lá do Bosque das Araras beijo lindas obrigado pelo carinho de vocês viu Grazi seja bem vinda viu muito obrigada por estar aqui na fotinha hoje legal quem mais? próximo aqui olha aí mano esse aqui tá vendo vai fazer sete anos amanhã tá é o Anthony Rian ele vai completar sete anos amanhã ele mandou essa fotinha e ele quer participar da promoção explosão de prêmios ainda tem as palavras chaves como que tá? eu acho que parou essa semana volta semana que vem semana que vem as palavras chaves então Anthony 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 isso Anthony Anthony meu queridinho um beijo pra você e antecipadamente aquele abraço apertado pra você porque eu sei que amanhã você fará aniversário mas desde já um abração pra você viu um abraço Anthony feliz aniversário adiantado beijão pra você quem mais? próximo é a Amador Amador linda hoje ela tá lá na casa da vovó Joana que mora lá no Jardim Dourados beijo Amador beijo Amador tá linda como sempre viu beijo vovó obrigada pela fotinha da Amador tem mais fotinhas? temos olha esse roxinho é novo por aqui viu Rude esse daí é o Miguel Luca ele sempre a mãe dele mandou assim boa tarde equipe TVC esse é meu filho que se chama Miguel Luca vocês sempre fazem parte da nossa hora de almoço ele sempre vê as fotinhas das outras crianças aparecer na TV e ele também quer então tá aqui um beijo pra você Miguel Miguel Miguelzinho um abraço meu irmão sempre que quiser manda a foto pra cá tá bom? quem mandou foi a mamãe deixa eu ver se como tá o nome dela aqui ai meu Deus peraí deu uma travada deu um bug deu um bug não tá aqui tudo bem mais um beijo pra mamãe acho que eles moram lá no Nova Europa Nova Europa então tá bom beijo viu gente obrigado fechou por agora? fechamos então faz o seguinte no próximo bloco acho que ainda dá tempo de mostrar mais algumas fotinhas se você ainda não mandou a sua manda pra cá o WhatsApp você já sabe já conhece mas eu faço questão de falar sempre pra você que é o 992344539 manda foto manda vídeo que a gente mostra aqui no nosso telão intervalo? intervalo e voltamos já já não sai daí minha gente Saúde da família é pra gente cuidar com amor ainda mais agora né e sabe qual é o lugar ideal pra cuidar bem de quem você ama? vem com a gente Amor Saúde é a maior rede de clínicas populares do Brasil no Amor Saúde você tem consultas médicas odontologia e exames em um só lugar você é atendido com todo carinho e por um preço que pode pagar aí eu vi vantagem marque sua consulta através dos nossos canais de agendamento Amor Saúde quem ama cuida qualidade de vida também passa pelo seu bem estar e para estar bem o seu sorriso deve estar em dia pra voltar a sorrir a Hora Unique cuida de você do começo ao fim oferecendo todos os tratamentos no mesmo lugar desde uma limpeza até implantes com a máxima qualidade e segurança a Hora Unique conta com o time de especialistas pronto pra te atender de uma maneira diferente humanizada equipamentos modernos como raio-x panorâmico digital e até centro cirúrgico especializado por isso que eu escolhi a Hora Unique pra cuidar do meu sorriso e nós queremos cuidar de você também Hora Unique implantes você pode e merece melhor nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos tudo isso em um hospital que você já conhece centro de oftalmologia do hospital auxiliadora sua clínica com estrutura ampla equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família hospital auxiliadora 101 anos de cuidado com a vida Alô, alô meu povo que está comigo lá na internet no facebook.com barra cultura tvc jp news meu muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês e eu faço questão sempre de mandar beijos mandar abraços pra galera que está comentando que está curtindo interagindo um abraço forte aqui para Ercília Ribeiro mandando bom dia o Carlos Leandro também está aqui comigo muito obrigado o Santos Santos é reflexão acho que é esse né esse é o nome dele muito obrigado também aqui deixa eu ver quem mais está curtindo a nossa live no facebook.com barra cultura tvc um abraço forte aqui para o Alexandre Garcia do Paranapungá obrigado Alexandre estamos juntos meu caro a Cleide Silva também está aqui comigo mandando bom dia Rudinei bom dia Cleide o Davi Rodrigues bom dia Rudi bom dia Davi estamos juntos aquele abraço apertado a Suzete Moraes minha linda um beijo para você bom dia amigo Rudi bom dia amiga Suzete muito obrigado a todos que estão comentando compartilhando interagindo junto com a gente através do facebook os nossos endereços ah deixa eu te convidar deixa eu te convidar também tem o meu instagram eu estou sempre conectado lá então se você quiser me encontrar nas redes sociais principalmente no instagram eu estou aqui arroba Rudinei Vieira é com D mudo digita lá Rudinei Vieira desse jeito aí que o primeiro camarada que aparecer será eu que vai aparecer lá será eu também tem meu facebook facebook.com barra Rudinei Vieira tv segue lá também beleza estamos juntos olha o cenário econômico em três lagoas para o ano 2022 é bastante promissor de acordo com estimativas da secretaria de desenvolvimento econômico a previsão é de que novas indústrias se instalem aqui na cidade segundo o secretário de desenvolvimento econômico 2022 começa com projetos de ampliação de indústrias e instalação de novas fábricas no município 2022 nós já iniciamos aí com dois projetos que foram aprovados na câmara no final do ano passado os empresários estão já trabalhando com as suas licenças para iniciar as obras além dessas duas nós temos aí inclusive uma que hoje a Ancor que começou a fazer um recrutamento de novos colaboradores que terminou no final do ano passado a expansão da tua fábrica aqui em Três Lagoas e nós temos também a IFC Cobrecom que ela também está entrou com a documentação para ampliar a tua fábrica então aqui em Três Lagoas nós podemos falar o seguinte apesar de todos os problemas que nós enfrentamos com a pandemia no que diz respeito ao setor industrial que tem em Lagoas o município não parou nós temos essas duas aprovadas duas em expansão eu terei essa semana reunião com mais dois empresários que eu estou com os projetos deles aqui na Secretaria para serem aprovados também e uma área muito grande principalmente de uma fábrica que ela pretende construir equipamento de proteção individual aqui no nosso município as indústrias que vão expandir em Três Lagoas vão gerar mais de 300 empregos nós acreditamos que com essa expansão principalmente a Anco que é uma maior e a outra que vai iniciar a sua obra de expansão nós acreditamos que deveria ser algo em torno de 300 350 novas vagas de emprego aqui para o município segundo o secretário dois projetos de instalação de novas indústrias já foram apresentados ao legislativo que autorizou a doação de áreas para a instalação das fábricas os dois já foram aprovados na Câmara no final do ano passado deverá é lógico que eles têm um prazo de 24 a 36 meses para entrar em operação porque vão iniciar a construção das fábricas aqui em Trilagoas e nós acreditamos que ao término dessas obras e eles entrando em operação serão aí mais no mínimo mais 200 novas vagas de emprego então estamos bem encaminhados além desses dois novos projetos que nós estamos em fase de análise aqui na secretaria para ser encaminhado tão logo o legislativo retorna suas atividades Quais são esses dois? Nós temos uma que é de equipamento de proteção individual inclusive essa semana o projeto dele já foi todo apresentado aqui na secretaria essa semana eu tenho uma reunião amanhã com o diretor deles aqui para a América Latina ele estará aqui em Trilagoas Segundo o secretário de desenvolvimento econômico os empresários pretendem investir cerca de 8 milhões de reais na instalação desta indústria no município O investimento é algo em torno de 8 milhões empregos nós acreditamos que pelo que ele mandou para nós empregos diretos 200 vagas mas e a Lortem temos que contar com os indiretos também aquelas vagas que vão surgindo simplesmente durante a obra nós acreditamos que deva movimentar do início ao final dessa obra que vai ser uma das maiores aqui dessa empresa nós acreditamos algo em torno de umas 500 vagas de emprego do início ao final Essa empresa ela tem uma matriz em Lins aqui no interior de São Paulo lá eles tem uma área de praticamente quase que mais de 100 mil metros quadrados a área que eles tem lá eles tem lá mais de 1.500 funcionários e se interessaram pelo nosso município desde 2019 estamos trabalhando e agora eles concretizaram com a apresentação desses projetos Além desta indústria no setor de equipamentos a secretaria analisa projeto para a instalação de outra indústria A segunda é uma outra que eu só não falo o nome dela até porque os próprios empresários solicitaram para não falar mas eu posso adiantar que é uma também de renome nacional que ela trabalha principalmente na parte de fechaduras maçanetas e ela tem um grande interesse de se instalar aqui no nosso município O secretário ressalta que a pandemia atrapalhou na instalação de indústrias por isso alerta para a importância da vacinação e dos cuidados de biossegurança para que a instalação dessas indústrias não sejam prejudicadas pois a pandemia prejudica e muito a economia Porque se imagina uma indústria com 400 colaboradores duas pessoas contaminadas ali vai prejudicar todo mundo e o que aconteceu graças a Deus aqui em Três Lagoas não foi tão grande sim a contaminação com os funcionários das indústrias mas tivemos locais que infelizmente foi dessa forma O secretário falou também sobre a indústria de papel Anin que já era para ter se instalado em Três Lagoas mas que até hoje não saiu do papel O que acontece é que quando iniciou-se esse problema com essa pandemia eles estão aguardando um estudo um levantamento que foi feito ainda pelo Imaçu e eles não receberam uma resposta ainda Nós estivemos conversando com o empresário também no final do ano passado junto com o prefeito e eles ficaram de encaminhar a documentação para a secretaria que deve estar recebendo até no dia 15 de fevereiro onde o prefeito também já se colocou à disposição para ir até o governador do estado e conversar lá com o pessoal do Imaçu para verificar se nós podemos solucionar esse problema É uma obra mais complexa levando em consideração que eles necessitam de captação de água do rio e a localização onde eles ficam eles teram praticamente algumas anuências que nós já conseguimos através do município aqui com Marinha com CTG com o pessoal da Sanissu da Elecmo todos Então nós acreditamos que com a apresentação dessa documentação essas pendências que eles têm junto ao Imaçu o prefeito a população e principalmente o poder executivo aqui em Terragona vão poder dar um apoio muito grande para eles junto ao governo do estado Que bom, né? Que bom que a gente consegue ter já essa expectativa de melhora da economia expectativa de crescimento econômico municipal a vinda de novas indústrias aqui para a cidade isso a gente sabe que gera renda que gera emprego assim traz qualidade de vida também para o nosso povo para a nossa população e logicamente também a gente tem que continuar fazendo esse trabalho de cuidado com a saúde para que a economia também consiga se recuperar A gente tem que cuidar da nossa saúde cuidar daqueles que a gente ama daqueles que a gente gosta para que a nossa saúde financeira também fique bem Marizinha vem para cá porque já tem fotinha da galera, né? Tem, mas uma fotinha rude e olha esse sorrisão Meu pai Olha só Enquanto a gente estava mostrando aqui Olha esse sorrisão Esse é o Thales lá do Jardim Carandá e a mamãe se chama Emídia e o papai se chama Sílvio Gente, muito obrigada por mandar essa lindeza Olha esse sorriso É o tipo de sorriso que para um pai e para uma mãe melhora qualquer problema que a gente tem no dia a gente esquece quando olha para um sorriso como o desse do filho da gente Eu sou pai sou babão eu sei como vocês se sentem Ah, eu ainda não sou mãe mas eu babo nos sobrinhos nas sobrinhas as crianças é maravilhosa É o tipo de sorriso Mari, quando você chega em casa um dia cansativo estressante aí você vê aquela aquela figurinha uma figurinha pequenininha sorrisão abraço nossa, melhora 100% do seu dia e você fica renovado aí você fala assim ah, é por isso que eu trabalho é por isso que eu corro atrás é por isso que eu estou todo dia acordando cedo é por isso que eu estou disposto a enfrentar o que vier pela frente é por esse sorriso no final do dia fechou? fechou então deixa eu agradecer a todo mundo que participou junto com a gente também lá na nossa live meu muito obrigado que Deus abençoe cada um de vocês abraço forte e rapidamente aqui antes de encerrar que o diretor já tocou musiquinha já soltou musiquinha é hora de ir embora já entendi diretor já entendi está mandando a gente embora é verdade calma, calma deixa eu só mandar um abraço para a galera aqui rapidinho ó, o André Hernandes da Silva está mandando aqui um abraço para o José Aparecido de Moraes muito obrigado valeu, tamo junto deixa eu ver quem mais comentou lá na nossa live olha, a Ercília, né já falei e é isso deixa eu mandar um abraço também aqui para Dercides, Benítez Fátima Alberico Tatiana Garcia Silvana Rodrigues a Tânia Aparecida Luciano Silva Rosimar de Lima ou seja, todo mundo que curtiu, comentou compartilhou aquele abraço meu muito obrigado vamos encerrando nosso TVC de hoje vamos, hoje eu não vou te deixar no vácuo, tá obrigado, viu porque ontem pelo amor de Deus gente, vem aí Israel Espíndola com RCN Esportes tchau, tchau um forte abraço e até amanhã tchau, tchau gente E agora? Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas A gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Espaço VIP Moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil Oral Únique Por você sempre o melhor Casa das Cores Casa com você Volta às Aulas com a Giga Nesse Volta às Aulas o lugar ideal para você comprar material escolar é na Giga Só aqui você encontra a maior variedade com os melhores preços A maior variedade em mochilas com preços a partir de R$ 24,99 Estoujo escolar a partir de R$ 7,99 E mais Na Giga você ainda parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros dos cartões É isso mesmo 12 vezes sem juros A gigante do celular Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Únique Ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso Na Oral Únique você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança Implantes dentários é na Oral Únique Agende já a sua avaliação Oral Únique Por você sempre o melhor Tudo o que será notícia em Três Lagoas você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos E a gente se encontra de segunda a sexta-feira a partir das 6h30 da manhã aqui pela Cultura FM pela TVCHD Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida estoque materiais de construção do básico ao acabamento a melhor compra para você Grupo MAD MADEMINAS MADEFORRO e EUCAMAD Ligue 3524 1422 RZN Notícias Saúde da família é pra gente cuidar com amor ainda mais agora a melhor a melhor compra